Qual sua relação com Guilherme Torres Ribeiro? Presidente, senhor... Não conheço. Deputado, algum problema? Vossa Excelência aqui gravou um vídeo se referindo à CPI. O problema é que Vossa Excelência praticou ainda há pouco um ato e desacata essa comissão. O senhor pode se identificar, por favor? Qual a autoridade sua para isso aqui? O senhor não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma. E eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação à Vossa Excelência. Por gentileza, a segurança da Polícia Legislativa para tomar as providências. O senhor pode se identificar? Já me identifiquei. Eu quero pedir para a Polícia Legislativa autuar este parlamentar. Continua o modus operandi do governo. Qual sua relação com o senhor Guilherme... Só um minuto, senhor relator. Por favor. O depoente está pedindo cinco minutos, senhor banheiro. Suspenso por cinco minutos. Eu queria pedir até aos colegas do governo para conterem os parlamentares da base de apoio com medidas desse tipo. Isso aqui é uma cíntia, essa comissão parlamentar de inquérito. Senador Radolfi, não generalize. Ele é liderado por Vossa Excelência, senhor Fernando Bezerra. Ele é liderado por Vossa Excelência. Eu sou líder do governo no Senado Federal. Não faça essa generalização. Então faça o contato com a liderança do governo no Congresso Nacional. Farei. Este deputado federal aqui veio aqui insultar essa comissão parlamentar de inquérito. Com o qual eu me solidarizo e concordo. Nós refutamos esse tipo de atitude, mas não queira generalizar. Agradeço, senhor presidente. Não queira generalizar. A reunião está suspensa por cinco minutos. A comissão parlamentar de inquérito identificou o senhor deputado Reinolde Stephanes Júnior como tendo praticado aqui um ato de desrespeito a esta comissão. Esta presidência garantirá a todas as senhoras e senhores parlamentares membros do Congresso Nacional, sejam senhoras e senhores senadoras e senadores, senhoras e senhores deputados e deputadas, o livre acesso a essa comissão parlamentar de inquérito. Entretanto, essa CPI não admitirá tentativas de tumultuar o trabalho desta comissão ou, ao mesmo tempo, atos de provocação, atos de intimidação aos membros dessa comissão parlamentar de inquérito. Nesse sentido, nós comunicaremos ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ocorrido desta manhã, por parte do deputado Stephanes Júnior. Reitero, está assegurado e é assegurado pelo Regimento Comum da Casa, o livre acesso de qualquer parlamentar a essa comissão. Não é aceitável o desrespeito à agressão ou a tentativa de tumultuar os trabalhos dessa comissão. Eu determino à secretaria que faça a devida comunicação e, se possível e se necessário, uma eventual comunicação ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Agradeço ao senador Fernando Bezerra, ao mesmo tempo, a solidariedade a esta comissão e tenho certeza, quero acreditar que isto foi um ato isolado da parte deste parlamentar. Retomando, senador Renan Calheiros.